Olá, sou Ana Maria do Centro de São Paulo, estou aqui responsável pelo espaço Arena de Educação. Nesse espaço a gente está trabalhando basicamente as questões de empreendedorismo, a gente está trazendo tudo que é de tendência e empreendedorismo. Nesse momento a gente está com a sala cheia e está acontecendo uma palestra com o Renato Ribeiro, que está falando um pouquinho de foco no cliente, falando como você foca e consegue descobrir um pouquinho o que é o foco do seu negócio. Vem trabalhar e participe com a gente.